E aí pessoas, tudo bom com vocês? Aqui é a Flecha e hoje eu tô aqui nesse espaço maravilhindo das minhas ovelhinhas porque hoje eu vou falar pra vocês um método de você farmar muita carne de ovelha e fazer aí essa espécie de fábrica de carne de ovelha e carne de carne, sei lá como é que vocês chamam, mas enfim, vamos lá que eu vou ensinar pra vocês tudinho então já vai deixando aquele soco no like, mano, e inscreva-se aqui porque eu vou te ajudar a fazer essa fábrica de carne aqui de ovelha eternamente e é muito fácil, gente, não é difícil, tá? Eu vou ensinar pra vocês tudinho passo a passo então já se inscreve aí no canal pra você fazer parte dessa família de sobreviventes mais louca aqui lembrando que o nosso canal é dedicado 100% a servidores oficiais, ou seja, aqui a gente te ensina na marra como fazer e como sobreviver no Ark Survivor Revolt, vai, vamos lá! Deixa eu mudar de câmera aqui ó, vocês estão vendo que as minhas ovelhinhas, elas estão viradas com o bumbum para um buraco, certo? aqui tem um macho no meio e aqui elas estão viradas pra esses buracos aqui, o bumbumzinho delas o que que acontece? Eu ligo o acasalamento, né, delas, das fêmeas e do macho e deixo ligado full time, tá? Full time e aí elas acasalam e quando elas vão gerar o bebezinho ovelha o bebezinho ovelha cai pelo aquele buraco ali, certo? E cai lá embaixo Bia, pra que diabo você vai fazer com o bebê ovelha? A gente vai matar, gente, a gente vai matar a gente vai dar clay no bebê ovelha, certo? E quando a gente dá clay no bebê ovelha, a gente deixa ele morrer e quando a gente deixa ele morrer, a gente consegue pegar aí carne de carneiro ele não dá tanta carne de carneiro como uma ovelha adulta, né, uma ovelha ou um carneiro adulto mas ele dá bastante, sim, ouve, é, carne então, bem, aqui são uma, duas, três, quatro, cinco, são cinco ovelhas aqui ou seja, vai sair cinco gestações aqui aí você vai vir aqui embaixo, tem a Nani aqui que tá atrapalhando o rolê eu fiz esse bagulhinho aqui porque eles estavam bugando no chão lá embaixo aí eu fiz esse altinho pra eles caírem ali, porque se eles bugarem, vão cair na parte de baixo ali, né aí você dá clay e deixa eles morrerem aí você vem com o seu bicho mais forte, ou a sua picareta, ou sei lá o que você quer mais forte e come o corpinho deles, né, ou picareta, ou dá marretada, não sei e aí você consegue adquirir a carne de ovelha pra que serve a carne de ovelha? a carne de ovelha é uma das carnes mais nobres do jogo e que fazem você ter um Tami aí com uma efetividade muito boa, melhor do que a do Prime e, né, ela só fica abaixo aí mesmo da Kibble é somente da Kibble é claro que tem exceções, tem alguns Dinos que eles preferem às vezes até a Prime do que a carne de ovelha acontece, tá galera, acontece isso sim mas são raríssimas as exceções são Dinos que realmente abrem essas exceções e fora que tem alguns Dinos que preferem a carne de ovelha crua e tem alguns Dinos que preferem ela, né, feita assada, né você colocar ela lá na panela na panela não, perdão no forninho, né ai meu Deus, na churrasqueira tá, eu esqueci o nome, desculpa tô ficando velha então você bota lá e frita a carne e aí alguns Dinos, tipo, eu acho que se eu não me engano o Tilakoleu prefere a carne de ovelha fritinha, né, cozida então é um dos bichos aí como exemplo que preferem ó, tadinha dei um soco nela, ela ficou com, ó, a cara roxa essa aqui é a única ovelha que eu tenho de ovelha de ovelha que eu tenho de ovelha olha só, é a única ovelha que eu tenho de evento e mano, é assim elas são fofinhas ah, e além disso, vocês podem, né, tá aí sempre vindo com a tesoura aqui, né, e farmando o pelo delas, né, porque o pelo delas dá pra fazer aí roupa de frio, o que mais dá pra fazer ah, dá pra fazer um bocado de coisa aí, é, com o pelinho delas, então é mais um motivo aí ó, não é só uma, um farm de carne de ovelha, mas também aí um farm de lã ou seja, a lã delas também serve pra bastante coisa aqui, então vocês deixam ela peladona, né passa ali a tesoura nas bichinhas as bichinhas ficam peladas e você usa e utiliza aí pra várias coisas dentro do jogo, certo? a bichinha aqui tá me olhando com uma carinha de tadinha tô com fome mas é basicamente isso, galera não tem aí muita ciência essa é a nossa fábrica de carne de ovelha, lembrando que eu já fiz outros vídeos aí, mostrando aí sobre carne de ovelha é, dá uma acompanhada aí na nossa playlist dicas de Ark Survivor porque essa playlist é maravilhosa lá eu te ensino muita coisa sobre Ark Survivor e VODE principalmente é claro em servidor oficial você que joga aí tá começando a jogar em servidor oficial, né? que é aquele lá que a coisa fica feia se tu não souber jogar tu vai morrer muitas vezes não é igual a servidores que tem 10x 5x servidores não oficiais com mod essas cores não no servidor oficial a coisa é mais embaixo sobrevive quem realmente sabe jogar o jogo da forma correta eu tô dizendo isso pra vocês galera porque eu já joguei por muito tempo em servidor não oficial e quando eu fui voltar a jogar em servidor oficial meus amigos parecia que eu não sabia jogar mais Ark porque simplesmente tudo que tinha no servidor não oficial lá era basicamente pra facilitar a nossa vida e aí quando você se dá de cara com o servidor oficial você vê que a vida no Ark não é tão fácil quanto você imaginava pois é meus queridos a experiência que a Tia Flecha já passou é o suficiente pra mostrar pra vocês que servidor oficial é algo que realmente deixa a gente com os cabelos em pé e faz muito jogador desistir eu já vi muita gente construir base começar a construir base perto da minha daqui a 3, 4 dias a pessoa já sumiu tipo desistiu literalmente então aprenda a jogar da forma correta eu vou fazer um vídeo aí de como iniciar no Ark Survival da forma correta que é um vídeo que eu tô pra trazer já tem um tempo mas eu vou fazer esse vídeo aí porque eu tenho que primeiro criar um char do nível 0 e normalmente quando eu trago as séries pra vocês eu uso o mesmo personagem pra tudo eu tava pensando na série vai acontecer uma série aí no Skulled Earth que eu tô planejando fazer uma base construir uma base lá pra começar a nossa caça a Fênix eu não tenho uma Fênix ainda e eu quero ter então vai começar essa caçada aí a Fênix construindo uma base lá no Skulled Earth mas não vou construir do 0 não se ouve meus amores não é ferrando que eu vou pegar um bicho do 0 né um bicho que eu digo não né eu vou pegar um personagem do 0 muito pelo contrário tá lá eu vou levar alguns dinos aqui da minha base diferente de como foi a nossa série aqui do Lost Island eu levei o meu personagem 122 pro Lost Island e comecei do 0 lá com ele ou seja eu já tinha todos os engramas aprendidos né eu já tinha pontos de vida e tudo certinho mas galera servidor oficial eu vou explicar uma coisa pra vocês independente do level do seu boneco do seu char né como a gente chamava no ou né char é independente disso o arc é difícil mano não interessa o seu level eu mesmo passei sufoco perrengue sendo 122 de level lá no Lost Island morri pra Trodon morri pra Rex morri pra um monte de coisa então a dificuldade continua a mesma a única coisa que a gente mantém a facilidade é que já tá com os engramas tudo e aprendido tudo direitinho então sabe como é que é né então essa é a única facilidade de resto a dificuldade é a mesma pra qualquer level seja você level 1 ou level 122 como é o meu caso então galera é isso aí hoje eu trouxe pra vocês aí a fábrica de carne de carneiro de ovelha ou de fofinho sei lá carne aí pra vocês fazerem na base de vocês eu aconselho aí aqui nesse caso eu fiz a fabricazinha acoplada já usei a minha própria base pra fazer vocês podem fazer aí né separadamente né essa mesma fabricazinha fazer num local separado ou também fazer aí como eu fiz aí aproveitando o espaço da base beleza então eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma se eu ajudei vocês de alguma forma não esquece deixa aquele like surreal aí que eu sei que vocês gostam de dar e também e se inscreve aqui no canal e também deixa sugestões aí do que eu posso trazer pra vocês e é claro galera relacionado por favorzinho a servidores oficiais tá bom se vocês me pedirem muito tá se tiver muito feedback e tiver pessoas pedindo pra que eu traga o Ark né com mods essas coisas eu posso trazer eu tenho o Ark comprado na Steam é só vai depender é única e exclusivamente aí de vocês mas lembrando que mesmo que eu faça isso eu não vou deixar o meu servidorzinho lindo e maravilhoso aqui do Ragnarok jamais beleza eu vou estar sempre trazendo aí sugestões e dicas pra vocês de servidor oficial tá bom então é isso meus amores eu sou a Flash e eu vou ficando por aqui um beijo em três meus queridos e eu fui